Fala galera, beleza? Então aqui já é o lado interno da casa Pra quem viu o primeiro vídeo que eu mencionei aqui Eu iria colocar a porta e tal E o barracão está exatamente do outro lado lá E o comprimento dele vai pra lá Então infelizmente eu vou ter que me deparar com essa situação aqui Porque tem uma tomada E ainda pra ajudar ela não termina aqui Ela continua aqui e corre pra lá Então é uma coisa que enfim Não foi pensado na hora de fazer a casa Mas é bem simples Então essa tomada eu vou ter que remover Vou ter que cortar aqui Onde eu vou cortar a parede E vou passar a tomada por baixo pra dar continuidade Porque como eu disse A linha ela continua aqui e vai até o quarto Então é só esse o problema Então outra dica também Quando você for comprar a porta Já se lembra o seguinte Lá eles vão ter a opção de porta que abre pra direita e porta pra esquerda Às vezes a pessoa vai Só precisa de uma porta Mas na hora não pensa em avaliar se precisa que ela abra pra direita ou pra esquerda Então isso é bem simples No meu caso aqui ela vai abrir pra direita Ela vai sair da esquerda e vai abrir pra direita pra quê? Pra encostar a parede lá do barracão Poderia abrir também pro lado de cá Mas já que o canto da parede lá comumente não usa Ela vai abrir dessa forma Vou colocá-la aqui Então o primeiro passo Vai ser Fazer a demarcação Eu vou tentar cortar O menos possível Por assim dizer Então eu vou utilizar a própria porta como referência Eu vou marcar aqui Vou fazer uma marcaçãozinha na parte de baixo E na parte de cima E vou começar a quebrar pelo lado do barracão Pra evitar de fazer tanta sujeira aqui dentro Mas enfim Na hora de varar a parede vai ter que quebrar Mas primeiro eu quebro de lá pra cá Quando eu tiver a última camada do tijolo Eu quebro pra lá Então basicamente é isso Como eu mencionei O piso da minha casa aqui Ela tá um pouco mais alto do barracão Então depois lá vai ter a necessidade de fazer um degrauzinho Mas enfim Isso não vem a ser um problema Então é isso aí Gostou do vídeo Dá um joinha Inscreve no canal Em breve eu vou ser a continuação desse vídeo E de outros vídeos Falou